Fala aí seus mitos, o Lucas aqui na voz trazendo mais um vídeo de Free Fire aqui no canal E dessa vez rapaziada, é um vídeo mostrando minha conta do Free Fire E esse tipo de vídeo eu acho muito legal fazer, que tipo, eu mostro todas as minhas coisas E eu acho legal, se eu acho legal assistir esse tipo de vídeo, então eu acho que é legal fazer também Então vamos lá mostrar minha conta, mas antes de tudo deixa o like no vídeo, se for novo se inscreve É, nós tamo junto doidão Se inscreve aí Beleza rapaziada, ó, primeiro eu vou mostrar aqui o nosso cofre É, eu tenho esse primeiro ouro royale daqui que é muito raro, mano Vocês podem perceber que é o primeiro coisa que tá aqui, que é muito raro, muito raro mesmo E antigamente eu usava pra cacete E não foi muito fácil de pegar ele não, hein Muita gente não conseguiu pegar, mas eu peguei aí, nós tamo junto Aqui é o chapéu do passeio de pirata Isso daqui é o cabelo do roqueiro que eu ganhei de graça Tem isso daqui que eu ganhei de graça também Esse daqui é a skin do elfo que eu ganhei grátis Esse daqui foi grátis, esse daqui também foi grátis, esse daqui eu comprei Esse daqui eu ganhei girando no diamante royale Grátis, grátis Vamos ver aqui, a partir daqui, ó Esse daqui foi o cubo, o único cubo que eu ganhei na minha vida foi que aqui a Garena deu E eu ainda dei o azar de pegar esse daqui Não sei o que deu na minha cabeça que eu peguei essa desgraça daqui, ó Tem aqui o rei do gato, o rei do gato O chifrudo, safado Então esse daqui, cabelo do Neymar Cabelo do Neymar, parte 2 Tem o aventureiro aqui O caveirão O lixo O óculos, cara de raiva Esse daqui Esse daqui Desgraça Tem esse daqui também Esse daqui Esse daqui, esse daqui Esse daqui Fofo, filha da mãe Tenho esse Esse, esse Esse, 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 esse Agora essa camisa aqui Essa daqui Que eu peguei agora Aí tem essa daqui Que eu peguei no ouro royale Essa daqui do pirata Essa daqui do Egito Essa daqui Essa daqui da redenção Esse daqui que foi o da redenção Também Essa daqui Que é esse diamante royale Finalmente peguei um diamante royale na vida Esse daqui também Esse daqui eu ganhei grátis No meu primo Samuel É nós É nós Estamos juntos É nós Obrigada Que é a produção Que desgraça Misericórdia Obrigada Essa daqui também Foi de graça Essa daqui foi Uma das primeiras Skins Skin que eu comprei Essa daqui foi de graça De graça Essa daqui eu peguei um dia desse Graça O peitoral Botei um GIF de 30 Só pra comprar essa desgraça daqui Mas é nóis Essa daqui é do elfo Essa, 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 essa Essa daqui eu acho da hora também Essa daqui é legal Essa, 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 essa Essa, essa, essa Essa daqui eu acho bem da hora Eu não sei porque eu não uso Porque eu mostro o colete Essa, essa Essa, essa Essa daqui é essa Essa, essa, essa Essa daqui é essa Essa daqui também Eu tenho só uma camisa de mestre De uma temporada só Mas é isso daí mesmo As calças Tem essa daqui Essa, essa Essa, essa, essa Essa, essa Essa, essa Essa, essa Essa, essa Essa daqui é uma calça bem rara Tem essa Essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa E a calça que eu mais gosto de usar Que é essa daqui Eu achei ela muito top E ela é rara também Parece com a Angelical Mas não tem nada Essa daqui Eu acho bem da hora também Tem essa E essas outras daqui Vamos agora Com o Antônio Miguel Dispositor Só não tem uma Laura E Rafael Agora vou mostrar Ozinho Que se tem Lindo Rapaziada Eu vou acelerar o vídeo Pra não ficar tão Não tem um novo Beleza E a linha aí Vamos ver Não tem um novo Beleza Beleza rapaziada Agora vou mostrar pra vocês Esse aqui Esse aqui é bem top Esse aqui é bem top Esse é o fundo Agora vamos pro avatar Avatar Eu queria ter minha letra Manoel Esse aqui eu não tenho não Mestre Esse 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 Antigamente eu usava Mais isso Vou botar Esse daqui Que o Brasil é campeão As mochilas Tem a mochila rosa Essa mochila daqui Que é muito rara Eu gosto muito Que é do Passi Pelo menos eu peguei a mochila Não é melhor que nada Tenho essa Essa daqui Não sei por que Essa daqui é rara Sendo que nem é rara Essa daqui Essa daqui Essa 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 daqui Eu ganho de graça Do dragão Tenho essa Do passe de pirata Coringa Que eu sempre quis ter Agora tenho Essa E essa As caixas de loot Que eu tenho São essas Paraquedas Que eu tenho São esses Bastante paraquedas Eu tenho As pranchas Essas aqui As armas Eu tenho Eu tenho Muita arma M4 Permanente Muita arma não Só duas Mas eu queria Ter esse carro Essa 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 doze daqui Permanente A casa Cinco dias MP5 Cinco dias Essa 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 aqui Permanente Essa permanente Essa permanente Essa daqui Essa daqui É 23 horas Só que Eu queria ter Um tipo Lendário Não tem Verses permanente Doze dias MP40 Permanente E MP40 Permanente E essa daqui Permanente também Essa daqui É lendária Será não Tem o facão Aqui O facão De mestre Tem essa Aqui Essa aqui Arrambão Fama Não tem Nenhuma Fais Nenhuma 1,60 Tenho E tem Muita Granada Mano Várias Granadas Eu tenho Agora Vamos aqui Veículos Que eu tenho Só esse Esse daqui Esse 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 E esse É Eu acho Que eu não Tenho que mostrar Mais nada Minha boca Tá Level baixo Ainda Porque eu nem Opei Eu não gosto Muito de jogar Um personagem Feminino É Mas então Esse foi o vídeo Deixem o like Se inscreve no canal Se inscreve aí Dedão Não custa nada Nós tamo junto Falou É nóis Seus mitos Deixa o like aí Não vou parar de pedir Um like não Dedão Mas então Esse foi o vídeo É muito É nóis Falou Um beijo Um beijo No pau É nóis Chega Transcrição e Legendas Pedro Negri